Música Amo os que me amam e quem me procura me encontra Oi gente, fala galera Então meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus Gente, hoje eu vim trazer um vídeo super bacana pra vocês Comprinhas no Brás Gente, eu me acabei, sabe? Trouxe muita novidade pra vocês E com preços assim que vocês não vão nem acreditar Então se você quer conferir quais são essas coisinhas Que você não sai daí Bom gente, então vamos começar com as nossas compranhas Então gente, a primeira coisa que eu comprei Lá no Brás Foi essa gladiadora aqui É uma gladiadora assim que A qualidade dela não é muito boa Mas eu quis uma gladiadora só pra mim Ir pra praia Pra andar, caminhar lá na praia Eu não queria gastar muito caro numa gladiadora Então eu resolvi comprar Uma gladiadora Mais simplesinha, tá? Essa gladiadora aqui eu paguei 50 reais E eu achei que ficou super ok Assim, era confortável E pela qualidade eu achei que valeu a pena Não é uma qualidade maravilhosa Porque eu queria uma sandália só pra mim caminhar na praia Lá, tudo certinho Ou pra ir aqui no centro mesmo, sabe? Assim, nada muito chique Assim, muito coisa pra Só pra dar uma caminhada mesmo, tá? Então comprei também roupas, né? Foi o que eu mais comprei lá Dessa vez eu não comprei muito acessório Porque eu já tenho bastante, assim Não senti necessidade de comprar Eu comprei esse vestido aqui, gente Que vocês não vão entender Vocês só vão entender Quando tiver a fotinho aí do lado Que eu vou mostrar pra vocês Peraí que tá do lado avesso E ele fica muito bonito no corpo Embora não dá pra entender Mas aqui é a parte da saia E aqui é a parte da blusa Eu paguei 25 reais, tá? Nesse vestido Paguei 25 reais nesse vestido Comprei Essa maxi blusa Linda, bafônica, maravilhosa Tô apaixonada por ela Tá? Essa maxi blusa aqui Eu paguei 50 reais Ficou lá no Brás Eu achei que valeu a pena o preço Porque Ela é um tecido bom, tá? Ela estica E é uma maxi blusa Vou deixar a fotinha aí do lado Pra vocês conferirem E ela é aberta aqui do lado, gente Isso aqui é um rasgo bem grande Se você usar com short bonitinho Por baixo E fica super bacana Eu acho que vale super a pena, tá? Então Comprei essa maxi blusa Comprei esse shortinho aqui Eu não vou nem tirar o negócio Porque ficou apertado pra mim E eu vou revender Vou passar pra frente Então Nem tirei a etiqueta Tá? Eu paguei 50 reais Nesses shorts E na manequim Tava lindo Só que Você sabe, gente Brás não dá pra provar, né? Finjando Não dá pra provar Então eu tive que Meio que comprar no olho E esse número aqui, gente Por incrível que pareça É 42 Eu visto 40 Entendeu? Então É 42 E ficou Piqueno Ficou apertado aqui Assim Na cintura Porque Eu achei que o elástico É muito grosso E eu peguei 50 reais Nesses shorts Que eu gostei, sabe? Eu gostei bastante De ele na manequim E trouxe pra casa Só que Infelizmente não me coube Mas ele é lindo Eu comprei esse short aqui Cintura alta Que ficou a coisa mais linda Eu vou postar uma fotinho Pra vocês Com ele no corpo, tá? Esse short que eu paguei 50 reais também No shortinho Eu achei que valeu Super a pena Ele é stretch Lindo, lindo, lindo O material dele É muito, muito, muito bom E eu gostei Bastante Desses shorts, tá? Tô mostrando rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Que isso, não? Eu comprei Ah, gente Comprei biquíni Comprei Ah, eu coloquei uma foto No Facebook Que eu falei assim Gente, eu preciso Do biquíni da Ludmilla Eu preciso do biquíni Igualzinho da Ludmilla Eu preciso, preciso, preciso Comecei a pesquisar Comecei a pesquisar Aí vi vários Só que tipo assim Cada loja que eu via Tava 150 reais 200 reais De biquíni Eu falei Gente, não vou pagar tudo isso No biquíni É só pra vir pra praia grande Praia grande Não, só pra vir pra praia ali Mancaguar rapidinho Sabe? Não é pra vir pra Cancun Então eu falei Eu preciso de um biquíni Que seja um valor em conta Mas que vale a pena Não quero Gente, pagar 200 reais No biquíni Assim, tipo Eu sei que tem gente Que pode pagar 200 reais No biquíni Mas eu assim Tipo, não tô podendo Então Eu comprei só a parte de baixo Comprei duas partes de baixo Vou colocar uma foto aí pra vocês Pra ver como é que fica Cintura alta Que eu queria muito Biquíni cintura alta E eu paguei 28 reais Só na parte de baixo Então 28 reais Só no Na calcinha E eu achei super bacana Vender separado Porque a maioria das lojas Que eu fui Só tinha o biquíni Completo inteiro E o biquíni Completo inteiro Eu também achei Que valia a pena Que era 60 reais Bem, só que assim Só tinha a mesma estampa Não sei o que Eu falei Não, eu prefiro comprar A calcinha Porque aí eu tenho Muito biquíni E eu falei A calcinha Eu vou comprar Duas cores Que seja neutas Assim, cores de biquíni Que eu tenho Que aí faz toda a diferença Vocês viram como fica bonito? Isso porque eu coloquei Só com uma parte de cima Eu tenho várias partes de cima E com cada parte de cima Deve ficar um biquíni diferente, né? Esse aqui também Ai, minha paixão Assim Eu sei que quando você olha Assim, você fala Meu Deus, olha o tamanho Dessa calcinha Mas, gente Quando você coloca no corpo Fica assim, tipo De arrasar E eu vou colocar uma foto aí Também pra vocês verem Esse daqui Foi 28 reais também Esse aqui E eu achei super bacana Vender esse aparado Porque você não é obrigada A levar a parte de cima E eu sou, tipo assim A minha parte de cima É G E a minha parte de baixo É M Então vocês imaginam O problema Que a pessoa tem aqui Pra poder comprar roupa, né? Então, ó Gostei bastante Foi 28 reais Essa peça aqui Achei que valeu Super, super, super A pena, tá? Esse biquíni aqui, gente Eu tô E logo com ele Eu vou usar ele Nem sei Vai ser, acho que O primeiro que eu vou usar Não sei Eu e minha irmã A gente comprou igual Não era pra gente Não era pra gente ter Comprado igual Mas, tipo Sabe quando assim Você se apaixona Pela estampa Você quer aquela estampa Você fala Eu preciso desse biquíni E eu tinha pegado Ela falou Ah, eu gostei também Só que a gente vai pra praia A gente vai juntas Então eu pensei Falei, meu Vamos fazer o seguinte Vamos um dia Cada dia vai uma, né? Ou a gente vai o mesmo dia Pra as pessoas não pensarem Que a gente tá trocando Biquíni emprestado, né? Que não rola Então a gente gostou Bastante dessa estampa A gente comprou igual Igual, 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 gente Mas é muito, muito, muito lindo Então, ó Ele é assim também Ele também é cintura alta Só que a calcinha dele É um pouco mais cavadinha Do que as outras, né? E ele tem essa lateral aqui, ó Bafônica Então quando você coloca a pele Assim, ó Fica a sua pele assim De fora mostrando E fica a coisa mais incrível Fica a coisa mais linda, gente Tipo É muito amor É muito amor É muito amor É muito amor E aqui tá a parte de cima dele Eu comprei ele completo, né? Parte de cima e parte de baixo E o legal dele também É que dá pra você também Usar com uma estampa toda preta Dá pra você usar Com uma estampa verde Dá pra você usar Com uma estampa marrom Então ele Assim, se você não quiser Usar só essa blue É só esse tipo de biquíni Você também pode usar Outras partes de cima O que deixa Muito legal também, né? Forma outros Pares de biquíni E fica super show E eu vou deixar a fotinha Pra vocês verem A coisa mais linda Comprei essa saída de banho Ah, eu falei, né? O preço desse foi 60 reais Esse biquíni Foi 60 reais O biquíni Gente, eu comprei Essa saída de banho Aqui, vocês não vão acreditar Olha que linda Poder Glamor Né? Ela tem essa parte de baixo De coisinha assim Que eu gosto Adoro E vocês não vão acreditar Quanto que eu peguei Nessa saída de banho Essa saída de banho Vou deixar a fotinha aqui Mostrando Eu paguei apenas 10 reais Sim, querida Chora Chora, chora Eu paguei apenas 10 reais De saída de banho Achei que valeu super a pena Foi um investimento Assim Muito, muito, muito legal E Cara Eu amo fazer roupa no Brás Sério Tipo É um shopping Que me agrada E eu sempre procuro Produtos Bacanas Pra poder Mostrar pra vocês E eu utilizo, gente No meu dia a dia Ninguém adivinha Que eu compro roupa no Brás O povo só sabe Porque assiste meus vídeos Porque se não soubesse Não ia saber Se não soubesse Não ia saber É ótimo Mas tudo bem Gente, comprei esse camisão aqui Ai, gente Esse camisão aqui Eu tô apaixonada Depois que eu comprei Meu vestido de número Eu vou colocar uma foto Aí pra vocês Eu tipo Fiquei fascinada Por camisão Eu falei Eu preciso de camisão Preciso Então cada vez que eu via um Eu falava Preciso Eu quero Aí meu irmão falou Você só vai levar camisão Eu não acredito Aí eu falei É verdade Então ele é abertinho Aqui no lado Também Na lateral E na verdade Só tinha esse número Com essa estampa Essa estampa Esse número é um pouquinho Grande Tipo, ficou um camisão Muito comprido Eu queria um pouco menor Mas a cinturadinha Fica bacana Então vou mostrar uma foto Aí pra vocês Mas eu amei Amei, 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 amei Amei, amei Achei ele lindo Gente, eu tô mostrando Pra vocês Porque eu tô bem aqui Assim, né Tipo Espero que esteja mostrando Então, ó Super bacana Eu gostei muito Desse camisão A fotinha também Vai estar aí do lado Outra aquisição Que não foi Do Do Braz Tá Não foi do Braz Já avisando Por isso que eu tô mostrando Ah, antes de eu mostrar Essa última peça Que não é do Braz Vou mostrar outra Que é do Braz Essa daqui, gente Essa peça aqui Eu paguei 12 reais E é uma peça Vocês vão ver Acho que vocês já viram Nos biquinis, né Que você coloca Assim Em cima da roupa Então É muito bacana Essa peça Eu paguei 12 reais Lá no Braz Eu quero comprar Dourada Eu quero comprar Com várias formas Diferentes E uma vez Eu vou lá Só pra comprar Esse tipo de colar aqui Eu tenho certeza Que na 25 Eu devo encontrar Mais Com diferentes Coisas Nossa Mais com diferentes Coisas Mas tudo bem Eu devo achar Mais detalhes Com mais detalhes Mas lá no Braz Por ser no Braz Bijuteria Tá bom Então eu comprei Essa daqui Por 12 reais Também achei Que valeu Super, super, super A pena E a última Compre em aquisição Que eu fiz Que não é do Braz Mas é que eu amo De paixão Vou deixar uma fotinho Pra vocês verem É meu blazer azul Gente Esse aqui eu comprei Lá na Aliveste Gente Tem aqui na minha cidade Eu paguei 200 reais Nesse blazer Mas ele é de uma ótima qualidade É uma marca maravilhosa Eu amo as roupas Da Aliveste Gente É um blazer assim Lindo E eu vou deixar a foto De cheio aí Pra vocês verem Aí do lado E eu tô amando ele Assim Ele é muito chique Muito chique mesmo Eu adoro ele De paixão E ele Foi 200 reais Mas não foi no Braz Gente Foi na lojinha Aqui na minha cidade Lojinha É uma lojinha Um pouco chique Até Tem umas roupas De marca lá Esse aqui Blazer também é de marca E eu vou deixar Como eu não sei falar em inglês Vou deixar a marca dele Aqui embaixo Pra vocês conferirem Sei lá Se você viu em alguma loja E ele é muito lindo Então a mulherada Aí de São Isabel Aposta na Aliveste Que tem muita roupa bacana lá E também comprei no Braz Gente Esse macacãozinho aqui Que eu estou vestindo Pra vocês Vou tentar mostrar aqui Ele é uma graça Vou colocar uma foto dele Pra vocês também conferirem E ele é uma gracinha E nesse macacãozinho Eu paguei 50 reais também Paguei 50 reais Nesse macacão E eu achei lindo Lindo, lindo, lindo Ele é poder Glamour E eu tô até com ele Porque ele é muito lindo E tá muito calor aqui Gente Muito calor mesmo Então é isso gente Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo E se você gostou Dessas comprinhas Não esquece de comentar Aqui o que você mais gostou Que vai Eu amo a interação de vocês Gente Eu amo mesmo Então deixa de comentar Aqui abaixo dos vídeos O que você achou Qual peça que você gostou mais O que você achou Que tá um valor ok O que não tá Vamos conversar Vamos interagir Entendeu? Se você também sabe Algum lugar que vende peças parecidas Esse é o estilo Mais ou menos Que eu gosto Manda pra mim Aqui embaixo Tá O link da loja Que eu vou amar saber Dá uma conferida lá também Tá bom Se você souber Eu acho que vende Também esses biquínis Eu adoro Quero ter tipo 50 biquínis Ou mais Só que não Tá bom Meus amores Minhas redes sociais Serão todas aqui abaixo Também aqui do lado do vídeo Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece daquele joinha Pra ajudar a compartilhar o vídeo E que outras mulheres Também Tenham oportunidade De se inspirarem Em vários looks bacanas Tá bom? Meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau